Bom, hoje eu queria falar pra você o seguinte, a gente sempre fala aí de novas, de cidades, do homem morar na Lua, de colocar bases lunares, mas e aí? A gente sabe que a Lua tem um bombardeio frequente do vento solar, não tem proteção praticamente nenhuma, porque além de não ter magnetosfera, ela também não tem atmosfera. Então assim, imagina alguém que estiver morando na Lua, ele vai estar exposto ali a essa radiação ultravioleta intensa, a bombardeio do vento solar aí, é incrivelmente forte o tempo todo. E como então que a gente vai morar na superfície lunar? Bom, há um tempo atrás, o pessoal descobriu uma coisa aí que pode responder isso pra gente, são os tubos de lava na Lua, e eles podem na verdade então fornecer aí a resposta de onde seriam construídas as bases lunares no futuro. Um estudo que foi publicado aí em torno do ano de 2015, indicava que podiam haver tubos de lava estáveis na Lua, grandes o suficiente para abrigar cidades inteiras. Isso mesmo, isso é incrível, né? Além de ser algo aí de futuros estudos geológicos e geofísicos, a existência desses tubos também pode ser um achado para a futura exploração espacial humana na Lua, e também no resto do universo. Esses túneis subterrâneos, grandes e estáveis, poderiam fornecer um lar para assentamentos humanos, para nossas futuras bases lunares, né? Protegendo a gente aí do que eu falei, da radiação cósmica que é prejudicial e de temperaturas extremas, e também dos bombardeios constantes de meteoroides e micrometeoroides que a Lua sofre. Então, soma-se isso aí ao que a gente está falando aí, a descoberta recente da Shandaya 3 da Índia sobre isolamento térmico do solo. Se você não sabe o que é isso, eu já vou até deixar aqui uma playlist com todos os vídeos explicando a missão Shandaya 3, que foi fantástica, né? Para você ir lá, aprender, entender direitinho, mas eu vou explicar para você essa questão do isolamento térmico. É o seguinte, a Shandaya 3 fez um experimento que mediu a superfície na temperatura, não é? E através de uma sonda que penetrava no solo, ela mediu também a temperatura a cerca de 8 centímetros abaixo da superfície. A diferença que a Shandaya detectou aí, pessoal, é algo em torno de 80 graus de diferença da superfície para 8 centímetros abaixo. Foi detectado na superfície aí cerca de 70 graus de temperatura e quando ela penetrou nos 8 centímetros aí, a profundidade de 8 centímetros, menos 70 graus. Então, isso prova que o solo lunar, ele é também um importante isolante térmico. Então, é morar, isso indica para a gente também que morar nesses tubos de lava seria uma coisa extremamente confortável e que nos ajudaria a abrigar das variações extremas de temperatura lunar. Muito legal, né? O que são, nerd? Esses tubos de lava, que negócio que é esse? Vou explicar, gente. Calma lá. Está com pressa por quê? Vem? Vamos lá. São dutos naturais formados aí pelo fluxo de lava que se move abaixo da superfície lunar como é resultado de uma erupção vulcânica. À medida que a lava se move, as bordas externas dela vão esfriando, formando uma crosta endurecida semelhante a um canal que é deixado para trás quando o fluxo de lava para. Vamos entender isso. Você tem ali. Imagina que isso aqui é a crosta. Por dentro aqui, ó, por dentro aqui vai estar passando lava. Então, ela vem passando ali e deixando para trás. Onde ela vai? Ela vem quente. Então, ela vem passando e o que vai ficando para trás ali vai se esfriando como se fosse um cano oco, fosse um tubo oco. Até que ela chega ali e entra em erupção. O que ficou para trás ali daquilo ali, o que está ali para trás depois, se esfria, vira um tubo mesmo, um cano oco, por isso que são tubos de lava. Há muito tempo aí, os cientistas lunares têm especulado se os fluxos de lava aconteciam ou não na Lua, como evidenciado aí pela presença de canais sinuosos na superfície. Na superfície aí, a gente pode observar algumas estruturas peculiares, né, que são uma das evidências, os chamados reinos sinuosos. São depressões estreitas, como essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, depressões estreitas na superfície da Lua, que se assemelham a canais e têm caminhos corvos, que serpenteiam pela paisagem como um vale de rio. Acredita-se que esses canais aí sejam restos de tubos de lava que colapsaram, né, que desabaram ou fluxos de lava extinto. E uma evidência disso é o fato de que geralmente eles começaram no local de um vulcão extinto, então isso indica para a gente que existiu ali a movimentação da lava por ali, então era de fato um tubo de lava. Na época que esse estudo foi feito aí, foi apontado que os tubos de lava de grandes proporções podem existir na Lua e tubos que não tenham sido desabados, que não tenham sofrido aí esses colapsos. Esse estudo usou vários modelos, modelos matemáticos e vários tipos de investigação validados para chegar a essas conclusões. E isso é incrível, né? Os tubos de lava, eles foram observados em todo o sistema solar, incluindo aí Marte, Mercúrio e também a Lua. E são semelhantes a tubos de lava que a gente tem aqui na Terra. Por isso que a gente tem esse entendimento aí sobre tubos de lava, porque aqui na Terra também eles acontecem, né? Os tubos de lava observados na Lua no passado teriam tamanho aí de até 10 quilômetros de largura e centenas de quilômetros de comprimento. Com esse tamanho, a existência de um tubo estável que não tivesse colapsado seria suficiente para acomodar uma grande cidade ali no seu interior. Bacana demais isso, né? Então, o que acontece, pessoal? Recentemente, a LRO, a nossa fantástica Lunar Reconecências Óptia da NASA, fez uma observação em uma imagem incrível. Essa primeira imagem que eu estou mostrando para vocês aí. Ela capturou recentemente imagens de um canal que se estendia por 48 quilômetros de comprimento através do hemisfério norte. As características mais reconhecíveis são conhecidas como sinuos riles, ou chamados canais sinuosos, porque lembram o que eu falei anteriormente, que lembram rios. Então, acredita que esses canais aí são antigos tubos de lava que de fato entraram em colapso. Esse canal contínuo aí foi fotografado pela NROC, que é a câmara da NRO, e foi encontrado perto da cratera Glutusen K, no ocelano procelário. Nesta imagem aqui da LRO, a gente pode ver ainda aqui, ó, essa grande cratera de formato irregular no canto superior esquerdo da imagem, pode ser a fonte do fluxo de lava que formou todo esse canal. Interessante demais isso. E os cientistas estimam, então, que o tubo pode ter até 500 metros de diâmetro em alguns lugares. Já imaginou um tubo com essas proporções aí? Então é o seguinte, com o tempo, os tubos de lava podem colapsar devido à atividade sísmica ou a eventos de impacto, criando uma cadeia de poços e buracos chamados clarabóias, que se estendem para longe das características vulcânicas. Então olha que interessante, você pode ter aí, de repente, num tubo, partes do tubo ficar inteira e partes colapsar, permitindo aí certos respiradouros, vamos dizer assim, acessos por outros lados e coisas assim, né? É muito interessante isso. Passagem de iluminação, canalização de iluminação, que seria uma coisa bem bacana, Bom, essas imagens aí, de fato, elas apoiam as pesquisas anteriores, que indicavam que poderia haver tubos de lava na Lua, medindo até 10 quilômetros de largura e centenas de quilômetros de comprimento, e grandes o suficiente para abrigar cidades inteiras. Outras descobertas indicam aí que as temperaturas podem ser estáveis dentro desses tubos de lava, com média em torno de 17 graus Celsius, ou seja, extremamente agradável. E aí, um outro reforço aí, pela evidência da descoberta da Xandaiã 3, que eu mencionei aqui atrás no vídeo, né? Muito bacana. Enquanto as temperaturas da superfície variam aí, entre 127 graus Celsius durante o dia e menos 176 graus Celsius, durante a noite, a gente teria dentro dos tubos de lava temperaturas estáveis em torno de 17 graus Celsius. Então, por estas e outras razões, agências especiais aí como a NASA, como a CNSA, que é a Agência Especial Chinesa, e também outras agências estão considerando os tubos de lava como locais potenciais para a instalação das futuras bases lunares. Incrível isso, né? Muito bacana. O que você acha disso aí? Será que vamos voltar a viver em caverna quando a gente começar a nossa exploração espacial? Porque, na verdade, os tubos de lava nada mais são do que caverna. Não é mesmo? Bacana demais. Ficou melhor do que eu. É mesmo porque também ficar melhor do que eu é muito difícil. Queria agradecer aqui, pessoal, um agradecimento muito especial ao nosso amigo espacionauta Tadeu Júnior Fernandes de Ávila, que foi quem indicou e pediu que a gente fizesse esse conteúdo aqui sobre os tubos de lava lunares. Muito obrigado aí pela indicação, Tadeu. Muito bacana e gostei muito de fazer esse vídeo. E se você quer que um vídeo com o seu tema, com um tema que você curte ou que você tem dúvida, apareça aqui no canal, faça demais, galera. Comenta aí. Ô, nerd, eu queria que você falasse sobre isso e tal, que o nerd vai lá falar. O canal aqui, galera, não é eu que escolho o que eu vou falar, não. O canal aqui é pra vocês. Ele é nosso. É um debate. Ele é coletivo. Ele não é de ninguém. Mas é de todo mundo. É isso aí. E se você quer aprender astronomia, quer sacar um pouco mais de astronomia, tô precisando aprender um pouco mais, quer saber um pouquinho mais, então dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem um curso de astronomia muito bacana, baratinho, que tá indicado lá pra você. Dá uma olhada lá sem compromisso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, que não vai demorar, hein? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.